O que nós precisamos é um varelo lindo um quarto tem menos chance de ir da merda e o oizinho lá, endurance, pra que que serve? endurance? fazer ele aguentar mais tempo na rua é tipo que... a resistência dele e também... se eles morrem fora é bem baratinho pra ressuscitar eles e o jogo que vocês estão falando? a Valt, Fallout, Shelton fechou lá o rei, o assassino ou o Vitor? fechei, o assassino o assassino o assassino o assassino crendulus ah, mas vocês não estão afim de carregar, né? ó, o Vitor carregou nossa cara, até achei da hora aquele jogo, mas eu não tô afim de fazer a versão secundária dele olha cara interferência, mano você não tinha terminado o Assassin's Creed ainda? eu fiquei me enrolando um tempão pra jogar eu sou assim pra jogar tem alguma coisa errada assim com o meu roteador ele tá dando interferência no meu headset quando você vem aqui, na hora dele você pega o jogo pode ser uma arma ah, eu comprei uma arma, minha mulher perguntou porque eu tinha comprado uma arma aí eu disse Decepticons eu ri ela riu a torradeira riu eu imaginei o caloto agora meu roteador riu meu roteador tá dando risada aqui de mim tá dando muito, ó o Connect Interruptor é eu fui fazer graça e acabou viu? ele deu risada em mim, cara fui fazer graça e ele derrubou a Conect o Connect Interruptor e daí eu vou resetar meu roteador ao zero nossa, eles tão lá naquele lugar é eu tô de glass destruíram o meu carrinho o Pedrinho os naltos mundinho com o carrinho do Patrick o meu roteador e 110 pontos soca com o carrinho do Patrick ô Pedrinho eu tô calou, tô calou eu tô calou eu tô calou eu tô calou te mostrar o spot lá que tem da hora é, dá pra destruir um cantinho da parede lá e é, em cima dos reinforce tu pode quebrar e ficar atirando por ali nos caras onde que é a câmera aqui? que eu não lembro sei lá é em cima? eu não, vem por aqui ó não entra na frente caralho, eu tô dentro da frente eu peguei a câmera é esse lado de cá né Vitor nossa é aqui ó ah é, pôr uns lados aí o Vitor que manja do spot? o Vitor que manja do spot o Vitor que manja do spot eles quebraram alguma coisa é daí Vitor eles quebraram alguma coisa aqui ó eles quebraram alguma coisa aqui ó uma tapa caiu lá embaixo sobe pra lá ó sobe pra lá, de lá tu consegue ver ah vem aqui onde eu tô vem aqui onde eu tô calma aí que eu não tô vendo que você ah tá tem um... precisa de... você foi avistado coloca um bridge a outra câmera ali é a câmera da... não é a câmera da vadia é a câmera da guria alguém coloca um bridge alguém coloca um bridge ou quer que eu solte meu bagulho? pera aí deixa eu ver uma coisa tá Vitor, tô aqui atira o bagulho ali aonde que é? quebra em cima desse reinforce aqui bem na... paredezinha ali pare de madura que tem isso hum, dá pra ver ô Eric, vamos entrar por aqui Eric, vamos entrar por aqui quebra da outra... Vitor, será que o da outra também não faz isso? na... na outra porta ali? refeixaram aqui, ó refeixaram aqui eu vou mandar um carrinho aqui ah cara, onde que tá a câmera? Eric, vou mandar um carrinho aí puta ah não, desprime o carrinho lá de dentro ô Pedrinho, vem aqui onde eu tô tem um... tem uma frestinha aqui dá pra ver onde que tá... onde que tá... onde que tá alguém nessa puta velho? Eu tô procurando a câmera dessa mulher. Esqueça a câmera. Esqueço. Tem tempo. Opa, quebraram aqui, quebraram aqui. Ó, tô atirando. Embaixo de mim aqui. Termite, abre aqui. Cala, o Bull, você tá me mirando aqui, caralho. Eric, 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 desce aí, Eric, desce aí, Eric. Cadê tu? Desce aí, Eric. Tem um buraquinho de pé aqui, tu pode matar o cara que tá deitado lá. Peraí. Cara, eu tô totalmente perdido. Peraí que ele tá olhando pra cá, peraí que ele tá olhando pra cá. Não põe a cara aí. Peraí. Matei ele, matei ele, matei ele. Cuidado pelo pezinho ainda. Ele tá deitado, ele tá deitado. Cuidado com o pulse. Tem reenforça nessa parede aqui. Deixa eu passar o carro aqui. Eu tava aqui nesse prédio, eu dei uns tiros nele, mas... Ah, são dois, são dois, são dois. Ali onde tá o Eric, quebra ali pra ele. Tem dois caras aqui que ele vai pegar dali. Peraí. Aplode aqui. Ah, cadê essa câmera que tá me irritando agora. Cuidado perto. Olha a câmera. Até agora, parecendo que eu tô sendo avistado. Não, diga que ele te matou. Que que te matou? Tá com um minhado, tá minhado. Oh, caramba, tá onde, tá onde, tá onde? O cara tá atrás da grade deitado. Nossa, a lag... Ah... Boa, vitor. Ele tá na direita aí, Reinaldo. Caralho, da onde, mano? Levou uma dosada, meu. Atrás da grade. Ele tá escondido na grade. Ah, mano, o shot... Tá na direita e deitado atrás do negócio aí, cara. É... Reinaldo. Reinaldo da minhado. Reinaldo tá muito minhado. Reinaldo tá muito minhado. Não, mano. Tipo, ranqueado... Ah, não! Parece que... Ranqueado depois de jogar. Casual... Mano, Casual é só... Não vai dar tempo. Se eu for reviver lá, não vai dar tempo. Só faz seu jogo aí, né? É... É o objetivo... Eu fui andando pra trás porque eu vi um cara lá dentro. Tá na direita aí, atrás do negócio. Tá no chão, tá no chão. Tá no chão, tá no chão. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Pode dizer, ele matou um pelo menos. Esse computador tá atrapalhando mais. Ah, o cara saiu ali. Ah, deu dano, deu dano! É esse Thiago aqui lá. É o Doc, é o Doc. O Doc eu matei, mas né. Tava sozinho ali. Eu sabia que eu vinha alguém pelo lado. Demora pra eles verem. Cês morreram de muito burrice. Mano, o Eric morreu ali. Aí eu fui entrar ali depois e o cara tava na frente do buraco do teto e me matou. Ah, daí os caras puxaram? Não, tipo... O Pedrinho foi ali mais burrice. Ah, foi... O que que ele fez? Eu fui atrás do pulso. Ele desligou do prédio? É, eu fui ter um walker ali. Esqueci que tinha um... Cara, eu tava indo atrás do pulso e daí tipo... Depois que eu matei ele, eu escutei os pastos assim, só que eu não sabia de onde que era. E daí tipo, do nada do meu... Tipo, eu só escutei o negocinho lá de morrer. Eu tava em cima do telhado e vi a Valkyrie lá dentro. Eu tinha uma impressão de ter visto ela, sei lá se eu vi ou não. Daí eu fui dando pra trás pra ver se eu dava ângulo de tiro e esqueci que o prédio tinha fim. É, esse lugar não é tão ruim que nem eu. É verdade. É. Hum, tem que reenforçar todas essas paredes aqui. Ai, deixa eu reenforçar, pô. Deixa eu ver se tem teto. Eu vou pegar os tetos. Não, por aqui é o caminho novo. Ué, que reenforça a... O túnel lá. Ah, agora a gente reforceu os negócios aqui. Meu Deus, olha minha mira nesse jogo. Fica muito tempo sem reenforçar o túnel lá. Eu vou pegar os tetos aqui. Eu não posso reforçar lá. Eu já usei as minhas. Aqui tem porte pra pôr mina? Hum, não que eu saiba. Ah, tem que reenforçar aqui, ó. Ah, tem, tem, tem. Tem aí no bar do lado aí. Eu tô dentro de luz, velho. Eu não sei se... Tô aqui no cantinho. Ah, aqui não reenforçaram. Tô fechando o fiso. Nossa, faltou um reenforço aqui. Hum, hum. Ai, ai, acho que é pra mim, velho. Eu que dei. Eu não coloquei nenhuma câmera. Tá, tem um cara... Cuidado dele do teu lado. No bar. Pedrinho. Entraram pelo bar. Entraram pelo bar. Nada aqui com o fuse. Previstado. 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 Entendi. Entendi. Ó, 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 ó. Quebraram o teto aqui, ó. Ó lá, quebraram não. Quebraram. É o marretão. É o marretão. Marretão. Ih, tem bem aquelas granadas lá de... O fuse eu já peguei. Vem, otário. Vem, otário. Vem, otário. Vem, filha da puta. Vem aqui, trouxa. Pabaca. 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 Vai sair quebrando, tudo certo. Filha da puta. Tá. Nossa, que fulminha que eu fiz agora. Caralho. Eu joguei um C4 na minha frente e explodiu, cara. É, eu já tirei. Eu já tirei um monte nele. Tá aqui dentro, né, cara. Vem minha câmera. Eu não sei. Eu vou ver a câmera, peraí. Deixa eu ver a câmera. Ó, o blitz e o fuse eu já levei. O blitz e o fuse eu quis me pegar e eu peguei ele. Eu não consigo ver. Tem termite? Acho que tem, né? Sempre tem termite. Acho que tem. Ai, o som do jogo pra mim tá muito baixo. E o 3 é alto, hein. Opa. Achei, achei, achei. Acho que ele mudou de posição. Tá por aqui, ó. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ó, essa é o cara que eu meiei, ó. Ganhei os pontos. Nossa, afasta que eu botei medo nele que eu quebrei tudo o chão aqui. Não, é o cara que tava aqui e saiu. Foi o que o Reinaldo matou. A não ser que tenha outro aqui. Tem um em cima de mim, Spa. Deixa eu ver. Tá, 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 tá. Tá, tá quebrando coisa aí. Eu tô escutando. Não. Não, eu quebrei. Tá por aqui, tá por aqui. Ele tá aqui em cima, Spa. Ah. Boa. Eu saí aqui fora pra chamar atenção, hein. Tomei no cu. Nossa, mas eu onei os cara lá em cima. O Fuse tava viajando ali na escada. Eu dei dois tiramassos nele. Ele morreu. Ai. E o martelão veio de trouxa. Queria ser o bonzão pra cima de mil. Dá-lhe C4 nele. Não, mas vocês vão ver o que eu fiz com o Blitz. O Blitz tava subindo a escadinha, né. E eu não me liguei que era ele. Ai eu cheguei perto e ele me flechou. Só que pegou meio flash. E ai eu peguei e joguei o C4 do chão com o meu pé. E comecei a andar pra trás e explodir enquanto ele me rushou correndo. E ai eu explodi o C4 e ele ficou caído no chão e eu dei um tiro nele. O headset do play 3 fica arranjando. O que? Ficou fazendo barulho. O melhor foi a reprodução. Fica o barulho que é lá. Ó. Tem uma foca aí. Tem uma foca. É, parece uma foca. Igualzinho, né. Caraca, cara. Tem que passar uma crash nessa. É, parece um barulho de cadeira. Ah, pegaram a garagem de novo. Ai 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 filha da puta. Tô vendo eles da rua aqui. Mas não pode escolher. E os caras pegam os melhores lugares. Não, a gente pegou o melhor lugar. Ah, que sério que o cara me viu. O connection. É, eu vou gravar essa partida e vou zerar meu. RENALDO caiu. Nossa, esse lugar não. Ai, sai, não me trava. Cê me travou. Foi dois carrinhos. Sai, não me trava. Até isso que vocês travarem. Fui ver no que deu e olha no que deu. Entendi, entendi. Título ótimo também. É os vídeos do Resident Evil. É. Coloquei 200 moebas no fogo e olha no que deu. Frentei uma moeba. Olha aqui. Fui destruir uma moeba para ver no que dá e olha no que deu. Quebrou janel. Fui ver no que deu e olha no que deu. O que caralho fez isso? Nossa. O pulso tá aqui aí embaixo. Ah não, cara. Tem grana, Victor, destaca ali. Que graça tem jogar. Que graça. Tá acabando esse. Eu tenho que tacar aqui dentro. Ó o pulso quebrando aí, altos parados. Cê foi avistado. Mano, eu quero saber onde é que as guria tem jogado as câmeras que a gente não tá achando. Eu tô querendo botar um bridge nessa parede. Fui avistado. Entendi. Eu acho que eles estão com um carrinho. Achei. A câmera tá aqui no chão. É. Puta caralho. Tá lá. Puta caralho. Tá um carrinho. Meu, não tem um carrinho. Opa. Eu vi um carrinho. Eu queria entrar pra essa parede. Ah, cê tá aí? Onde tá se caindo, Victor? Será? Nossa, tá aberto essa porta daqui? Tá perto do Reinaldo. Tarei perto você, Reinaldo. Desligando o dispositivo. Ih, bosta, gente. Chumiu. Opa, agora ele entrou no chão. Tu viu aquela outra? Sim, tá vendo? Tá caindo. Caralho. Eu achei que eu peguei. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não esteja aqui atrás. Você não esteja aqui atrás. Se tiver, vai voar longe. Peraí, vou tacar um carrinho. Peraí. Ah, não. Não dá. Esteja aqui atrás. Mas tem um carrinho. É, ele tá por aí. Ele tá por aí aqui? Olha ele. Nossa. Que isso? Como é que não morreu? Dois tiros. Dois tiros. Ele não morreu. Era o Hulk. Era o Hulk. Nossa. Que mentira. Eu comecei a... Nossa. Eu fiquei apertando pra atirar e não atirava de novo. Demorou pra... Não, você acertou dois tiros nele. Não tem como eu não ter morrido. Sim. E era pra ter saído mais um tiro. Tá aí embaixo, moleque. Cuidando. Aí, ó. Ele tá naquela porta da... Não. Vai mais pra tua direita. Sério que já perdemos dois caras e um tá com metade da vida e... Não, não. Tá morto. Tá morto, David. Sou eu. Não. Não. Peraí que que é o do status. Sacando bala. Dá um soquinho nessa janela aí. Abra essa janela aí. Ó, tá quebrada a janela ali. Ó, o cara aí. Ó, o cara aí. Onde isso? O cara lá embaixo, Victor. O cara lá embaixo, Victor. Aí, aí na tua frente. Aí na tua frente. Deve ter saído aí embaixo. Ele voltou pra dentro. Já não dá pra saber. Ficou muito rápido. É, é o Pulse. Cuidado, é o Pulse. Não, é o que? Caralho, corre, Elias. Que corre? Não sei o Pulse. Tava nesse prédio, hein? É, o Pulse matou o caloto. Aqui perto de mim. Tô no espaço dele. Tô tirando o Reinaldo. Boa! Reinaldo sabe das paradas. Se eu fosse o Pulse eliminado, eu puxava. É putinha. E não tá com a shot. Nossa! Caralho! Mata, mata, vetor! Mentira! Mentira! É muito chato, mano! Vai tomar no futebol, que nem faça a puta! Ah, não. Ela tá caindo a boca. Olha isso! Olha aí! Ah, mas bota o outro! Caralho! Moleque! Moleque! Que ele é por geral! Uhul! É isso aí, porra! Aqui é body build! Brrr! Ah, ruim show os cara! Ah, Red, cara! Esses tipos de teammates que eu gosto! Entendi como o cara não morreu, fi. É a arma dentro da boca do cara, o cara não morreu. Não é esses que tão 1 barra 2. Então o melee não deu certo, Erick. Tá bom! Deu certo? Dois? Tem dívida! Ué, você falou que enfiou a arma na boca dele. O melee não deu certo. Enfiei a arma na boca dele e como se tirar ele não morreu. Não, mas foi engraçado. Não, Erick. O problema é que o cara tava correndo e ficou tirando e tu não virou pra acompanhar ele. Aí é que tá. E aí ele se virou e te deu um tiro. Eu não consegui ele, me deu um tiro só a D12. Sim! O cara passou correndo pelo Erick, tipo aqueles caras de Razorback, Reinaldo. E aí tipo, eu saí voando pra trás e o meu irmão ainda tá aí no Skype ou não? Eu já... Tinha esquecido que a gente tava no Skype. Reinaldo, o que? Reinaldo, eu largo a nossa câmera aí dessa vez. É, desculpa! Eu não tive tempo, tava respondendo umas mensagens. Ô, Erick, ô, Erick. O... túnel lá, Erick. Eu tô aqui. Ué, jogou uma uva aqui, tá acesando? Ó, o carrinho aqui, Vitor. Não, tá bugado. Eles spawnaram duas vezes no mesmo lugar e a gente tá na segunda vez nesse lugar. Ah, esqueci de pegar o Hulk pra ir lá pro teto. É só o pinga do palot, 109. Ah, legal, né? 109 não é muita coisa. Ah, 100. Ô, mano, eu esqueci o Hulk. É, eu tô dando as voltas lá pro outro. Moleque que eu sou o marateiro aqui. Ah, cara, como é bom jogar com o pulso. Ele corre muito, cara, olha só. É, sim! Botei um carrinho bugado que não toma tiro aqui. Eu vejo o contêiner biológico a qualquer custo. Tem dia essa câmera que vou no chão ali do meu lado. Eu li assim, passou uma câmera batendo no meu joelho. O que você tá fazendo aí? Não sei. Na verdade, tinha que... Tinha que reforçar lá, porque eu não reforcei lá. Agora ele lembrei. Decolou no meu carro com um atiro. Lá, lá no turão ali. Uhum, uhum. Meu carro com quatro portas e não tomou um atiro. Eu não. Eu fechei. Coloquei até choquinho. Ah, tá. Fechei que não fechou o tempo. Não sei lá. Mas tu botou nos três bagulhos? Ou era só dois? Só dois. Só dois. Só dois. Eita, tem um carrinho aqui olhando pra câmera. Olha aqui. A gente tava fazendo isso com a câmera. E o cara fazendo isso com a câmera. Aonde? Tem gente que pega. Tem gente que pega. Tem gente que pega aqui na frente dele. Tem gente que pega aqui na frente dele. Tem gente que pega aqui na frente dele. Olha o meu negrinho. Eu não. Queria ver o carrinho pra ele matar ele. Um quebranto. Algum coisa. Ó, se eu ter mais que vim aqui abrir o teto aqui, eu peguei. Nem esquerda. É bom quebrar tudo esse teto aqui, né? Não, vai entrar é só por um... Não, vai entrar assim, mas ele pode quebrar. Quando deixar um carrinho em cima da minha câmera, sério isso? Sim, isso que tá falando. Ó, ó. Por aqui. Não tem ninguém na área de cima. Ó, tem gente aqui. Cuidado aqui, ó. É, botar uma rara puta aqui. Ah, flecha. Traz vocês, traz vocês. Ah, é... É escudo. Escudo? Cadê? 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 Para e tirar, para e tirar, para e tirar. Para e tirar. Mas não erra, né? Não seja roubado, não. Não jogue o C4 de longe. Ele fugiu, você não detonou. Olha o carrinho ali. Tá com o carrinho. Mano, eu não faço ideia de onde os caras estão. Ó, quebrando aqui. Eles estão tudo vindo do meu spa. Porque não tem ninguém aqui dentro. Eu sou páss. Um dos caras foi pro teto pra tentar me pegar. Achando que eu ia estar lá de novo. Tem tétil? Ah, meu Deus. Acabou de jogar o pé. Eu jogaram o flash. Deixa que ele venha. Ai, caralho. Tem mais um ataque do meu lado, né? Tá. Merda, ele quebrou. Ah! Não morreu. Comecei quatro. Ai, vem. Vem. Não morreu. Ah, levei a Ashe. Atrás. A Ashe tava atrás. O meu objetivo é ser um disputado. Caíram do teto aqui. Do outro lado. Que isso? Que isso? Ah, otário. Já tinha miado, esse viado, viu? Opa. Ih, seu viado. Eu vi do time. Nossa, eu não matei. Rodada perfeita, viado. É assim, hein? Ninguém morreu? Não. Não. Vem, ah, seu trouxa. Seu lixo. Aquele do Gomek ali, cara. Aquela hora lá que ele tava por cima do marretão, eu joguei um C4 nele, filha da puta. Olha isso, o jogo que eu fiz. Coloca lá. Tem suporte e tem as assistências. Não é pra qualquer um. Nossa, olha o 5-1. Tá bom até. Foda-se. Fiquei 5-2. Mas fiquei na frente do Victor, então tá bom. Tchau.